Fala pessoal, bem vindos ao canal, a gente vai começar agora a passar alguns vídeos aqui para o YouTube porque lá no Instagram, o Instagram está derrubando alguns vídeos, algumas coisas referentes a Airsoft ainda mais essa aí que estava sem ponta laranja e eu resolvi passar para o YouTube dessa vez Galera, o vídeo de hoje é o seguinte, chegou na bancada uma AWE, uma G18, ela está com essa trava quebrada e eu não achei essa trava, nem na Arsenal, nem na China, nem na Europa, lugar nenhum eu encontrei essa alavanca para comprar, só ela separada, na verdade eu não achei de jeito nenhum achava a gaiola sem ela, achava de todo jeito e ela estava quebrada, isso não tem solda, é um material muito fino é o mesmo material da carcaça de gearbox e aí não aceita solda e aí galera, eu andei vendo alguns vídeos, algumas coisas eu tentei replicar uma técnica, uma técnica de artesanato que é de clonar a peça é muito usada em artesanato o que acontece, você pega a peça original você molda ela enquanto a gente vai bater no papo aí, vocês vão acompanhando, tá? a gente pega a peça original, como não é uma peça perdida a gente tem ela, a gente cola faz a emenda da peça e derrete uma resina, tá? a gente faz um molde e esse molde, até um tempo atrás no meu conhecimento, não tinha essa resina que aguentasse a alta temperatura então qual que era a minha intenção? eu ia fazer uma peça de plástico e depois levar para a caixa de areia e fundir como sempre foi a fundição, né? a fundição é na caixa de areia só que aí, estudando, vendo alguns vis, algumas coisas eu sempre fui muito curioso tentar aprender as coisas eu descobri, né? que já existe uma resina que aceita você fazer fundições direto nela fundições de alguns tipos de materiais materiais que tem um ponto de fusão mais baixo até 200 graus, 250 graus a borracha de silicone vem no manual que ela aguenta tá? então aí dá para fundir alumínio dá para fundir chungo dá para fundir zamar que dá para fundir antimônio é... essa peça mesmo aí eu fiz de antimônio tá? ela é uma peça um pouco mais resistente do que a original a original essas peças as carcaças o slide isso é tudo zamar o zamar que é bem complicado para soldar e... quando você chega a temperatura nele mesmo ele vai virando água sabe? é igual chumbo quem já derreteu o chumbo sabe que vai virando uma água então é muito difícil trabalhar com com esse tipo de material o... o antimônio ele é mais duro aí... é... além da peça ficar mais resistente é... fica mais fácil é... eu preferi fazer no antimônio ficar mais resistente eu não vou ter foto aqui não vou ter nada para mostrar para vocês como que fica após sair do molde mas a peça já sai bem desenhada é o primeiro molde que eu fiz eu senti que poderia ter caprichado em outros pontos mas... dá para ver ó... que a peça já sai bem bem lapidada a gente tem que ter cuidado só com algumas algumas medidas ali que não aceita estar fora, né? e... e... até para trabalhar na peça a gente faz várias medições vai tirando medida com paquímetro aí a todo momento vai lixando porque além dela segurar a alavanca seletora ela segura também o sistema do full tem uma... eu não sei o nome correto tem tipo uma pistazinha embaixo dessa chapa que ela não pode é... movimentar é só movimenta na lateralidade então essa pecinha é para manter no local aí galera já tinha acabado de fazer a lapidação da peça depois eu dei uma limpada na bancada porque GBB isso foi feito para dar problemas não pode haver poeira tá? deixa tudo muito limpinho para não ter problema vou mostrar para vocês é... eu coloquei a pista lá embaixo a que faz a acionamento do full e coloquei a alavanca velha para vocês verem como que funciona ou qual que era a função dela e aí eu tirei ela e coloquei agora aqui eu fiz fiz do zero praticamente do zero e aí já está na sua funcionalidade aí ó já está empurrando o carrinho lá embaixo e muito mais resistente que a original tá? como eu já falei eu fiz de antimônio dessa vez e a original é zamark zamark é bem complicado de trabalhar a solda é bem bem difícil mesmo e aí a gente está fazendo a lubrificação do slide vamos fazer a montagem da pistola e a gente já está terminando o vídeo galera e eu queria compartilhar com vocês aí essa peça que eu criei do zero eu tenho certeza que por mundo afora tem muito airsoft precisando de peça que não encontra e se tiver quebrado dá para replicar um abraço galera até o próximo vídeo